Olá, meus amores. Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos embora para os nossos temas? Vamos embora, né? Previsão semanal. É uma semana positiva, tá, gente? Uma semana de... A gente inicia a semana ainda com a Lua... Não, o Sol já vai ingressar em gêmeos, né? Mas uma misturinha aí. Vênus, Júpiter e Urano, né? Vênus, Júpiter e Urano fazendo aí várias conjunções pra esse dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira falar com vocês, porque eu vou olhando aqui na minha tabela. Céstio, Sol e Netuno. Hoje, no dia 19, 20 de maio, às 10 da manhã, Sol ingressa em gêmeos. Tem trígono, tem conjunção, tem cesto com Vênus. A Lua, ela entra em Lua cheia, em Sagitário. Enfim, é uma semana de aspectos legais, tá? Aspectos, assim, que a gente pode dizer positivos. Urano é a parte mais frágil dessa... Faz uma sombra, né, gente, aqui, né? Mas vai ter que ser aqui mesmo. Não tem muita escolha. Urano é a parte mais frágil dessa... Dessas conjunções que a gente... Que teremos agora nessa semana. Urano é a parte que traz aquelas mudanças, né? Arrepentinas na nossa vida, né? Mudanças... Como é que a gente diz assim? Sabe aquele vento? Foi o vento que passou. Aquele vento que passa e arranca tudo o lugar, né? Porém, a gente tem a sorte de que tem Vênus, tem Júpiter aí ajudando, né? A amenizar todas as mudanças de que Urano possa provocar na nossa vida, né? Então, acontecimentos inesperados, guinadas, rompimentos de parcerias e relacionamento, tudo isso é a cara de Urano, né? Mas, com Júpiter ali e Vênus, pode ser que essas mudanças repentinas sejam mudanças boas, coisas boas, dinheiro entrando, melhorias na nossa vida, coisas surpreendentes que podem acontecer. Então, por conta aí da ajudinha de Titia, Titia Vênus e Titia Júpiter junto a nosso Titia Urano, com certeza mudanças positivas aí na vida de todo mundo. Essa é a tendência, né, gente? Então, vamos lá em cima desses aspectos e depois eu escrevo lá na... Coloco na descrição do vídeo os aspectos da semana pra vocês também olharem, porque valem pra vida de vocês também, né? Vamos começar com o Janyaman, vamos ver qual é a tendência da semana, a previsão da semana para o Janyaman. Antes, a gente vai tirar aqui uma energia para o Janyaman, vamos ver com os anjos, qual é a energia da semana. Essa semana que se inicia hoje, eu sempre começo a contar com o dia de hoje, dia 19, né? De 19 até o próximo, o próximo seria dia... deixa eu falar, né? 26, né? 26 de maio. Vamos lá. Qual é a energia para o acordo de Janyaman nesses dias? Arcanjo Uriel. É uma semana de algumas respostas para o Janyaman, respostas a orações, respostas a indagações dele, tá? Ó, a carta de Uriel, trazendo clareza, né, nas petições do Janyaman, tá? Vou colocar aqui, porque eu não sei ler tarô da direita para a esquerda, então pra mim aqui é a esquerda para a direita. Vamos lá. Então, vamos ver previsões aqui para as questões profissionais do Janyaman. Vamos lá. Profissionais. Uau! Positivismo, hein? Uau! Gente, olha, aqui me fala o seguinte, é uma semana maravilhosa para o Janyaman nas questões profissionais, tá? Eu vejo aqui, sai nove de outros, né? Falando de independência, êxito, estabilidade profissional e financeira, tá? Distanciamento de confusões, então, tudo aquilo que estressava ou que pudesse trazer preocupação para a vida profissional do Janyaman, é uma semana de clareza, é uma semana de transformação nessa área, né? Ou seja, ele viajando com uma vibe mais tranquila, tá? As coisas caminhando, as coisas se superando, tá? Superação de obstáculos, boas parcerias, boas interações. Então, assim, ele interagindo bem com os amigos de trabalho, com as pessoas, com os atores que ele está contracerando, as coisas dando certo, a equipe bem unida. Porque a carta dos namorados fala de parceria, fala de várias pessoas, né? Fala de cooperação nesse sentido. Então, eu vejo o Janyan bem positivo aí nessa questão, tá? Bem feliz com tudo que está acontecendo. Ele está passando um ótimo momento profissional, um excelente momento profissional. Bom, vamos ver nas questões amorosas do Janyaman, né? Como é que vai ser aí essa semana para o Janyan? Vamos lá. Nas questões sentimentais, amorosas, como é que fica? Acontece algo novo ou não? Como é que ele vai estar se sentindo? Eu estou pegando o baralho errado. Olha, tem vários baralhos aqui. É esse baralho aqui, eu estou usando o baralho da lua. É o astrológico. Vamos ver, né? Amor. Para a Janyan, a mãe, essa semana, a vida amorosa do Janyan, como é que fica? É o louco. Está livre, tá? Está se sentindo livre. Está leve também. As questões amorosas do Janyan. Olha lá, que bom. Bom, gente. Existe alguma coisa relacionada à rainha de ouros que essa semana ele vai se sentir livre em relação a isso, tá? É como se algo dentro dele fizesse ele entender que não existe mais situações que prendam ele ou que possam impedir ele ou que possam atrapalhar ele vindos dessa rainha de ouros, tá? Então, porque tem os cinco de ouros ou três de ouros, uma coisa que trouxe prejuízo para ele, né? Prejuízo nos relacionamentos dele com o público, com as pessoas em comum em geral e até mesmo que a gente está falando da vida amorosa, tá? Então, sim, eu vejo o Janyan se sentindo mais livre, né? A carta do Costa e a carta do Eremita, ele se sentindo bem sozinho, ou seja, o que pode dizer a carta do Eremita no amor, né? Ele está introspectivo, ele está reflexivo, né? Buscando uma tranquilidade, buscando uma paz. Ele se livra de problemas essa semana, ele se sente assim, uff, né? Passou esse problema amoroso, passou essa situação que impedia a minha vida amorosa. Vamos ver mais o que o Tarot pode nos revelar aí a respeito do Janyan, essa semana, vamos ver. Ele se sentindo, ó, aqui explica um pouquinho a segunda linha do amor, né? A terceira linha acabou explicando um pouco a segunda linha do amor. Fala de um equilíbrio, né? Ele se sentindo mais equilibrado, mais harmonioso pra viver um relacionamento. É como se, gente, alguma coisa se resolveu lá em... Lá em ter... Como é que eu posso dizer pra vocês? Lá na intimidade dele, alguma coisa que não chega a público, o público não sabe. Alguma coisa que ele viveu, que ele tava preocupado, que ele tava carregando como peso. Isso saiu ontem na tiragem de resumo da semana, tá? Isso se repete um pouco essa semana. Alguma coisa com essa rainha de ouros, alguma coisa com essa mulher que trazia alguns prejuízos pra ele, se resolveu, se quebrou, uma porta se abriu, né? Não sei, gente, o tarô não me traz atendimento do que seria. Trazendo pra ele mais alegria, mais harmonia, olha, ele tá um pouco mais feliz em relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Saiu de novo o eremita no corte, olha, que coisa. Vamos lá, vamos ver aqui. Em relação a essa rainha de ouros, o que que aconteceu, né? Essa semana. Então, o que que a gente pode ver aqui? Uma semana onde ele se sente cada vez mais livre de problemas que ele carregava já há um certo tempo, tá? Em relação a uma rainha de ouros. Oita laia, né? Vamos ver aqui uma clarificação sobre essa rainha de ouros, né? Só pra gente contextualizar essa história aqui, pra não ficar no ar. A carta do mundo, algo que se concluiu. A carta do seis de paus, uma vitória. A carta do nove de espadas, algo que chega ao fim. Então, assim, o que que significa essa rainha de ouros na vida dele? Algo que se concluiu, que ele conseguiu. É uma situação que ele passou, tá? É uma situação que ele hoje julga explicada. Eu acho que é isso. Eu acho que o John, alguma coisa aconteceu lá na vida dele que libera ele de culpas ou de prejuízos, ou de prejuízos futuros, ou de estar condicionado a uma situação que traz muito prejuízo pra ele relacionada a essa mulher. Então, é uma vitória, uma finalização de algo aí que deixa ele bastante feliz. Traz um equilíbrio aqui. Nove de copas, o Papa, bom, parece-me que ele já está se sentindo assim, pronto. Acho que agora vai dar pra mim ser feliz, tá? Então, essa semana é uma semana de solução. Dando continuidade lá ao resumo da semana, solução em questões que estavam bem complicadas pra ele relacionada a essa mulher que no resumo da semana saiu como imperatriz e o marido um rei de ouros. Alguma coisa se soluciona, traz uma libertação pra ele de um peso, de algo que incomodava. Finalização, uma finalização com vitória. Foi como eu falei pra vocês. Essa semana é uma semana de conjunção com o urano. O urano traz mudanças, né? Mudanças repentinas, mudanças inesperadas, questões que acontecem que a gente nem espera que aconteça. Mas mais pro lado positivo, porque tem. Titia, Vênus e Titia e Júpiter juntos. Então, são dois planetas super benéficos juntos. Então, as mudanças, as transformações, na maioria dos casos, tendem a ser positivas para nós. Então, o Jan tá trazendo uma mudança nas questões amorosas. Não vejo ele se resolvendo com a pessoa que ele gosta, com a pessoa que ele queira ficar ou que aparece alguém novo pra ele, não. Mas eu vejo ele resolvendo pendências, coisas que amarravam, que angustiavam, que ele não sabia como que ele ia se explicar, resolver, se dissolvendo. Trazendo pra ele um alívio, trazendo pra ele um novo ciclo, digamos assim. Porque finalizou um ciclo de dor, de problemas aí, com sucesso, tá bom? Então, é uma boa semana e eu vejo aqui essa energia do Uriel, trazendo pra ele respostas às orações dele. Exatamente, tá? Urano trazendo mudanças com respostas, junto com Júpiter e Vênus, para a Janiamã. Essa semana, espero que vocês tenham gostado, principalmente na área do amor pra ele, tá? Porque trabalho tá ótimo. Tá muito bem, obrigada, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.